Olá pessoal, hoje eu estou aqui no bairro do Bessa, Jardim Oceania e num apartamento mobiliado com dois quartos, bem ventilado, gente quando eu cheguei já sentei aqui nessa varanda pra sentir essa brisa e você tem uma sensação de liberdade porque a varanda ela é toda aberta eu vou virar a câmera, vocês vão ver no sétimo andar, posição sul, pega também a ventilação do nascente vamos conhecer comigo? Olha só, começando aqui pela varanda que foi uma das partes que eu mais gostei desse apartamento olha essa varanda, gente, como ela tem essa abertura toda então a gente está sentado aqui, vendo o mundo lá fora e é super ventilada, muito ventilada mesmo aqui estamos bem localizado em termos de serviços a padaria fica aqui na esquina, certo? aqui a gente está pertinho do mió do sertão se você não conhece, precisa conhecer aqui tem uma igreja católica estamos também muito próximo ao parque um dos parques, né? que aqui a gente tem vários parques paraíba e o apartamento vai ser vendido mobiliado assim, ó, como vocês estão vendo vão sair só pertences pessoais vai ficar a TV, o lustre toda a parte de mobília vou mostrar a cozinha para vocês como a cozinha está toda equipada são 68 metros quadrados um apartamento excelente um apartamento espaçoso, né? hoje a gente tem apartamentos com dois quartos com 55 metros 40 e poucos metros então aqui a gente tem realmente um apartamento bem confortável aqui, essa janela faz toda a diferença, gente para a circulação de vento ó, aqui temos um supermercado que é o supermercado Superbox Brasil então aqui muito bem localizado da parte de serviço tem tudo e aqui também tem uma praça ó, aqui tem toda essa parte desses elétrons domésticos aqui, ó máquina de lavar prato aqui também de lavar roupa filtro todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui parte de elétrons domésticos vão ficar que vai sair mesmo, pessoal essa parte aqui, ó desses cafeteiras essa parte aqui liquidificador vai sair tá certo? aqui também vai ficar, né? a geladeira então a gente vai passar o checklist todo sempre nos nossos contratos a gente coloca o checklist tudo direitinho para ficar, né? tudo claro e organizado então você que quer chegar só com as malas já fala com a gente agenda sua visita para vir conhecer esse apartamento aqui, ó vamos conhecer os quartos aqui também os quartos já com cortina e são duas cortinas, né? tem aqui essa cortina rolou e a outra cortina aqui, ó cinza tudo novinho, gente o apartamento toda a parte de imobília tudo muito bem conservado olha esse imóvel aqui, ó guarda-roupa cama box aqui essas janelas também que tem a toda toda essa parte também aqui de abertura e aqui você tá deitado na cama e vendo a rua, né? olha aqui e agora vamos para a suíte na suíte também, ó um armário aqui com espelho quarto todo montado esperando aí você cortina e aqui o banheiro da suíte, ó banheiro social então você aí que está me assistindo se você gostou, gente e outra coisa o apartamento possui duas vagas de garagem o prédio possui dois elevadores portaria virtual a área de lazer que eu vou mostrar para vocês agora vocês vão comigo conhecer e depois a gente finaliza na fachada do prédio aqui seu dia a dia vai ser bem prático desceu já tem tudo aqui muito perto isso é muito bom para você que vem de fora que quer praticidade não quer estar tirando o carro da garagem para estar resolvendo as coisas isso é muito o que os clientes falam para a gente que quer essa comodidade então é sobre isso se você quer isso para a sua vida está precisando de um apartamento muito assim prático e mobiliado fala com o tempo de assinato imóveis mas não terminou o vídeo não vamos conhecer o restante aqui do prédio gente e também temos aqui fechadura digital para facilitar a sua vida olha aí completo tudo tchau se você gostou desse apartamento já fala aqui com o tempo de assinato imóveis e agenda sua visita e já quero te fazer um convite a seguir e se inscrever já aí no nosso canal e ficar por dentro do mercado imobiliário daqui de João Pessoa tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti